Música Aconteceu no auditório do campus multi-institucional Humberto Teixeira a abertura da sétima semana de direito do campus Iguatu da Universidade Regional do Cariri. O evento teve como tema direito pra quê? E teve uma abordagem política e reflete a descrença no poder judiciário com enfoque no atual cenário político brasileiro. Especialmente no que se refere ao direito constitucional e suas diversas ramificações referentes à estrutura política do país. Durante a semana de direito aconteceram palestras, minicursos, apresentações artísticas e trabalhos científicos. Música Música A gente vai, sim, nos unirmos, obviamente, e elevar a nossa instituição. A gente sabe que isso, até pra vocês, futuros agora, alguns anos, futuros egressos, no caso, essa clipe agora no verso, né? Isso é muito bom, muito bom, pra gente ter saído da urga e ter esse reconhecimento. Na ocasião, Valdetário Andrade Monteiro, que é advogado de formação e membro do Conselho Nacional de Justiça, ministrou palestras sobre a advocacia na era digital. Eu acho que o principal entendimento com o direito hoje é de que você precisa se definir agora. A necessidade de direito e justiça e a caridade com os outros, o rito processual que muda com o novo processo virtual, e a minha função, enquanto profissional do direito, no mundo moderno. Cada vez mais, um mundo que aproxima distantes, afasta os próximos. E isso tem um reflexo muito grande na atividade do direito. Você tem condição de saber informações minuciosas sobre o que acontece na Ásia, na África, na Azerbaijão, mas você tem mais condições, às vezes, de saber essas informações de lá do que a dor e o sofrimento da sua vizinha de volta. A Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará e Subseção de Iguatu aproveitaram a ocasião e doaram 500 livros para a Urca de Iguatu. As inscrições para a Semana de Direito aconteceram no início do mês de novembro. E este ano, a ação contou com uma visão voltada ao meio social, buscando interagir com toda a região.